E aqui na Decora Ambiente, pra você decorar sua casa, você encontra persianas da Luxaflex, né? Toda a linha de persianas e cortinas Luxaflex, a linha de piso laminado, pergo, duraflor, novo piso, trevo piso, a linha de carpete convencionais da Tabacol, bandeirante, e toda a linha de tapetes nacionais importados, sobre medida, personalizados, o que você precisar, você vai encontrar aqui. E olha, a parte aqui desse tapete, que a gente tava até elogiando, ela falou, olha, esse eu faço sobre encomenda, não é mesmo? Essa medida, esses são desenhos exclusivos da Decora Ambiente, mas você pode criar seu desenho que nós executamos. E olha, e quer saber preço bom? Porque ela tem uma super reduzida aqui, você tem que aproveitar. Vamos começar mostrando esse egípcio Gabê aqui, olha, 60 por 90, né? A medida, ele vai sair de R$ 77,00 por R$ 52,00. Olha que beleza, é bonita esse aqui, né? E tem todos os outros tamanhos pra acompanhar. E esse preço é nessa medida? Nessa medida. E agora a gente vai falar da pele, que é de primeira linha, que é a pele Nova Roma, não é isso? Isso, o metro quadrado vai sair de R$ 117,00, com R$ 25,00 de desconto, vai sair R$ 89,00. R$ 89,00, o metro é isso? Metro quadrado. E aqui no Decora Ambiente, você encontra tapetes, as mantas pra sofá, passadeiras, não importa o estilo da sua casa, uma linha mais clássica, tapetes mais modernos, você encontra. E a gente vai falar um pouco da passadeira belga, né? Passadeira belga, medida de R$ 70,00 por R$ 2,20, saindo de R$ 80,00 por R$ 62,00. R$ 62,00 essas passadeiras. Olha que beleza, gente! Uma coisa mais bonita que a outra, né? E tem um egípcio, que é modelo Tropicana, né? Que vende muito esse, né? Isso, a medida de R$ 1,60 que eles estão mostrando, R$ 2,30, vai sair de R$ 357,00 por R$ 257,00. Olha o detalhe do varrado, é um show, né? É Decora Ambiente pra você, de segunda a sábado, das 10h até as 10h, domingo, das 11h às 19h. É no Lassenter, no piso térreo, na loja 232. E o telefone? Vem a 2223121. Pra deixar sua casa bonita, com esses preços, a Decora Ambiente corra!